Policiais rodoviários iniciaram mais uma operação e desta feita com os cães para poder entrar nos ônibus, para poder checar os carros, para poder parar veículos que eles pudessem observar ou que desconfiassem que tivesse alguma coisa errada. Os cães treinados para detectar principalmente drogas, armas e munições foram utilizados em mais um trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Estadual. Nós somos da Polícia Militar do Estado do Paraná. Nós trabalhamos com a equipe de operações com cães. Nós vamos utilizar um cão de detecção de drogas e armas nesse ônibus. Ele vai fazer a fiscalização para a gente. Eu peço só que fiquem sentados no banco. Ele não mordem, pode ficar tranquilo, tá? Ele é um cão pacífico e ele vai fazer o trabalho de fiscalização que vai ser muito rápido. Muito obrigado. O nome desse cão é o cão Arius. Ele está sendo conduzido pelo soldado Graciano. Vocês podem ficar tranquilos que ele não morde, tá? Ele otimiza a busca, vai ser muito rápido, né? Logo, logo a gente vai estar liberando vocês para a viagem. A Polícia Militar Rodoviária Estadual do Estado do Paraná utiliza os cães para que vocês percam o menos de tempo possível aqui na viagem de vocês, tá bom? Esse cão fez a busca aí com aproximadamente um minuto e meio. Se fosse fazer esse mesmo trabalho com policiais militares, ia demorar muito tempo. Muito obrigado a todos. Boa viagem. O resultado do trampo da Polícia Rodoviária com os cães. Dentro dos ônibus, checando, verificando os passageiros. A Polícia Militar Rodoviária Estadual realizou uma operação na rodovia em Rolândia, na PR-986, no quilômetro 9. Inclusive, utilizando aí os cães para detecção de possíveis irregularidades, sergente. É, a gente costuma realizar bastante operações no PR-V Rolândia, onde passam ônibus, pessoas com o intuito de trazerem drogas e armas para a região de Londrina e empregando o nosso cachorro, que é treinado para essa detecção de armas, drogas, né? Hoje, logramos o êxito em encontrar nessa Kombi aí, Vapers, né? Que tem o comércio proibido na nossa área aqui. E foi encaminhado para a Polícia Federal para o desembaraçamento. É uma rota comum para ir traficantes do camão utilizando. É, a gente utiliza sempre no período noturno. E hoje, né, para tentar encontrar eles passando em outros horários, a gente empregou no período da manhã e logramos o êxito nessa Kombi aí, que estava traficando aí, trazendo para Londrina essa quantidade de Vapers, né? Esse trabalho é sempre feito ali na região? A gente procura empregar em vários horários aí, né? E hoje foi no período da manhã e logramos isso, né? Não conseguimos armas e drogas, mas tiramos de circulação os Vapers que estragam aí as crianças, adolescentes aí na nossa área, né? Os cães são treinados para encontrar esses outros materiais também, Sargento? É, o nosso cão é bem treinado, ele localiza a arma, drogas e localizou os Vapers também. E aí Obrigado.